Aqui na TVUC, o Mensagem a Cavalo de hoje vai ensinar você como rodar o seu cavalo na guia. Rodar o seu cavalo na guia é uma coisa que muita gente parece que acha meio fácil, acha meio simples. Eu tenho pensado e falado bastante que o simples que ninguém está fazendo é o que está resolvendo. Então rodar na guia ele é simples, mas ao mesmo tempo ele pode se tornar perigoso. Muita gente gosta, eu vou deixar o stick aqui de lado, de usar o próprio cabo do cabresto para girar aqui e entrar aqui e fazer o cavalo girar. Às vezes olha o que acontece, ele tira a garupa, mas além de ele sair na guia muito perto de você, você corre o risco de levar um coice. A verdade é que eu já vi muito disso acontecer, já vi muita gente levando coice de cavalo por conta disso. E eu acho que a gente tem que trabalhar sempre com segurança. Então a gente usa o stick, né? Esse stick não é um chicote, não é nada disso. O stick é só uma indicação, um prolongamento do meu braço para alcançar o espaço ali para tirar o meu cavalo. Então o que eu vou fazer? Vou trabalhar com uma guia de mais ou menos 2 a 3 metros. E vou, vou esperar ela se coçar, aí. E vou fazer o seguinte, vou parar na frente dela, indicar para onde eu quero que ela vá e girar o meu stick. Devagar. Se não der efeito, eu aumento a intensidade. Aí, se der efeito, veja que você já conhece a Quebec, ela é novinha. Se der efeito, eu paro e fico aqui. Eu evito, eu não gosto de ficar girando com o meu cavalo. Eu gosto de simplesmente deixar ela perceber que ela pode ir embora e eu paro de trabalhar ela, no sentido de paro de tocar, paro de, né? Fico só aqui, quase que fazendo a ver de um palanque móvel, vamos dizer assim. A partir disso, é com ela. Se eu quiser que ela saia a passo e ela está trotando, eu não gosto de fazer ela vir a passo fisicamente. Não gosto de ficar puxando a rédea para ela pegar a passo. Gosto de fazer ela perceber que dá para pegar a passo porque eu não fiz mais nada. Eu simplesmente, olha lá, está vendo? Eu simplesmente deixei ela trotar e fazia ela perceber que ela pode pegar a passo. Como é que eu chamo o cavalo de volta para mim? A gente aqui tem aquela coisa de olhar na garupa, mas você pode simplesmente... Vou fazer aqui, olha. Você pode simplesmente trazer a frente do cavalo para você. Aí, é um jeito. A gente olha para a garupa, empurra a garupa e marca essa parada. Os dois jeitos estão certos. Coloco ela para trás. Paro na frente dela. Trago ela para se concentrar em mim. Opa, opa, opa. Não, ela sai quando eu pedir. Muito bom. Paro na frente dela. Não. Vê que a Quebec é ansiosa para caramba, né? Abro a minha mão para onde eu quero que ela vá. Se ela vai, beleza. Se ela não vai, eu ponho o stick. Você vê que eu pus o stick nela. Enlouqueceu, né? Que a gente fala. Mas tudo bem. Novinha. Estamos domando. Está aprendendo. Paciência. Não era galope que eu queria, não era trote que eu queria, era passo que eu queria. Então, mais importante do que vocês estão vendo de passo, trote e galope é como pedir com segurança para rodar na guia, tá? Então, põe o cavalo na sua frente. Abre a mão. Está cheio de mosquitinho aqui, está vendo? Estou tendo que soprar. Abre a mão. O stick gira. A hora que ele vai, você põe o stick no lugar. Aqui agora, eu não queria esse trote, né? Já falamos disso quando ela deu as outras voltas. O que eu faço? Nada. Eu desligo dela. Vou murchar aqui. Ela vai começar a perceber que está trotando à toa. Ó, relaxou. 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 Olhou um pouquinho para fora agora. Tem muito mosquitinho aqui. Beleza. Diminuiu. Beleza. Vê? Você, tenso, ela tensa. No caso eu aqui. Eu solto, relaxado, ela relaxa também. Não quero que ela relaxe a ponto de parar, de comer, de se enroscar, nada disso. Vou trazer ela do nosso jeito agora. Olha só. Eu trago a frente, olho para a garupa aqui e ela vem. Os dois jeitos estão certos. Se ela pisa no cabo como aqui, eu deixo ela ir se desenroscando. Muito bom. E trago ela de volta para mim. Tá? O principal dessa história. Você vai ver que seu cavalo para um lado vai sair e para o outro não vai sair. Você vai me mandar pergunta aí, falando assim, o meu só dá coice, trota, não sei o quê. Ou seja, tem que ter paciência. Se eu quero que ela vá para lá, eu aponto. Oh, foi para o lado errado. Eu falo, não. Aponto e ela vai. Vê que com ela, eu nem uso muito o stick. No começo usava. Ela enlouquecia. Eu tive que deixar ela pensar e parar e falar, não, não precisa ficar galopando, não precisa ficar trotando. Mas o stick é bom porque me dá segurança, me dá uma distância dele. Para eu parar, olho para a garupa, trago a frente e ela vem. O olhar para a garupa não é obrigatório. É só o jeito que eu faço. Você pode só trazer a frente e deixar ela descansar com você. Fechou? Beleza? Rodar na guia. Qualquer dúvida, vamos comentando aí que a gente vai respondendo para vocês. Bom, a Quebec, as moscas e eu, vamos encerrar esse quadro agora. Está feio de mosquito hoje aqui. Vai chover, deve estar escutando trovão e assim vai. Se você gostou, curte, compartilha. Convida seus amigos para seguir o nosso canal. Está lotado de vídeo, lotado de gente bacana perguntando. Uma baita interação. Está gostoso. A TVUC virou um canal muito legal. E não esquece, 29 de junho. TVUC Festival. Nós tiramos a TVUC do mundo virtual e trouxemos para o mundo presencial. Sessão de tirar dúvidas comigo. Palestras com os parceiros da UC. Gastronomia. Demonstrações dos nossos cavalos que você vê nos vídeos. Demonstrações dos nossos treinadores. Uma oportunidade muito legal de todo mundo se conhecer. Quem está no mundo virtual se conhecer no presencial. Porém, vagas limitadas. São 16 mil quase seguidores aí que nós tivemos que limitar as vagas. Se não, a gente 16 mil, mil pessoas a gente não dá conta, né? Então, corre fazer a sua inscrição. Como é que funciona para você fazer a inscrição? Tira um print da tela inicial da TVUC, que você vai estar inscrito. Manda para o WhatsApp da UC, que tem um número aí que vai aparecer no GC. Faz a sua inscrição. R$500, cinco parcelas de R$100. Cinco parcelinhas de R$100. TVUC Festival. 29 de junho de 2018, aqui na UC. Tchau.